O desgraçado! O intrigador roubou a caixa. Ele roubou o troço! Quem roubou o troço? O cara da NDA! Tem que ser ele! Por isso que ele tava com aquela cara engraçada. Olha só, Bodega, deixa comigo que eu vou achar esse pilantra. É, faça isso. Pois se você estiver mentindo pra mim, vai desejar não ter nascido Jesus. O que ele falou? O que ele disse? O que foi? O que foi? O que foi? A gente tem que pegar esse ladrão. Que ladrão, Jesus! E aí, ô seu pilantra, você é louco? Você roubou a minha droga? Roubou a droga de Jesus? Ah, isso não vai funcionar. E aí, ô vacilão, quer morrer? Você quer? Eu não devia falar tanto. Isso não mete medo em ninguém. Jesus, vem cá. O que você tá fazendo? Ai, meu Deus do céu. Cadê minha droga, ô vacilão? Eu vou pegar esse otário no beco. Ei, peraí, onde é que você vai? Eu vou com você. Por quê? Como assim, por quê? Eu te conheço. Você é bem maluco. Esquece aquela garota. Sério? Você não precisa dela. Só precisa... Que droga. Não, não, não! Ô, Chave. Como a gente vai pegar o queijo, é bom pegar também o compressor. Assim a gente já fica coberto. Aí, eu andei pensando, viu, cara? Andei pensando em parar com essa coisa toda aí, viu? Sair da parada. Lá vem você. Não, é sério. Eu já falei isso várias vezes. Já falei um milhão de vezes, mas agora é sério, cara. Ó, vou fazer essa e tô fora. Você sempre pode mandar ver uma última vez. Não, cara. Isso aí é um poço sem fundo. Isso aí eu vou te falar, cara. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou abrir um atalho, eu vou me dar bem na vida. Agora, com 500 mil, aí, aí eu vou ficar bem. Não vou, não. Você tá bem. Você vai ficar muito bem. Pra mim, ainda não dá. Parar, não paga as contas. As vezes você tem mais é que arriscar tudo que tem, viu, Buddy? Sabe que teve uma época que eu nem aceitava conselhos. Mas olha só. Me promete uma coisa. Você não pode se esquecer por que tá fazendo isso. Se não vale a pena morrer por isso... Então é melhor cair fora. No final, é tudo a mesma coisa, não é não? Tá entendendo? Entendi. Beleza. Já tô me sentindo até livre, viu, cara? Caramba. Vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.